Trabalhadores, trabalhadoras do setor aeroespacial, companheiros e companheiras. Hoje eu tive a atenção voltada a uma matéria que o nosso diretor do Sidiário Espacial São Paulo, o companheiro Marião, me enviou. E nessa matéria, no jornal importante do país, você tem o Jair Bolsonaro andando de moto e atrás dele o velho da Havan, que o Lula apropriadamente chamou de Louro José dos empresários. E ele andando de moto sem capacete e o empresário também grudado atrás dele sem capacete. E os dois rindo, sabe? Sorriso aberto, uma tranquilidade, uma serenidade maravilhosa. E logo depois veio, dentro do próprio jornal, veio a matéria de um encontro de Jair Bolsonaro com aquele corredor de Fórmula 1, Nelson Piquet, e de novo o Louro José. E os três rindo, como condenados, rindo à vontade. E a gente se pergunta, do que essa gente tanto ri? Uma semana em que nós tivemos o número de mortos no Brasil, ultrapassando 420 mil brasileiros e brasileiras. Todos têm um CPF, todos são filhos, são pais, são mães, são avós. Tem uma história que a gente perdeu com essa pandemia e o descaso do governo do Jair Bolsonaro. A outra é essa chacina, né? Lá do Jacarezinho, né? Agora são 28 pessoas que já foram a óbitos por conta da agressividade, da violência, da desumanidade aplicada pela polícia civil do Rio de Janeiro. Foi a polícia civil dessa vez, não foi a polícia militar. Bom, eles estão rindo. E eu retorno, assim, pra entender um pouco do que essa gente tanto ri, aos dramáticos acontecimentos de pouco mais de um ano atrás, que levou tanto o Brasil como a Embraer a essa situação. Eu vou citar alguns nomes e vocês vão poder confirmar com essas pessoas. E até os que estão na Embraer ainda podem confirmar essa história que eu estou contando aqui, dos fatos que ocorreram. Quando veio a pandemia, aquele primeiro momento em que a Embraer entrou em licença remunerada, eu recebi uma ligação do gerente de RH da empresa, desesperado, querendo uma reunião. E eu sou do grupo de risco. Falei assim, olha, não dá, vamos fazer uma reunião pela internet. Não precisa ser uma reunião presencial, é urgente, né? Perto de um final de semana, eu reuni a nossa diretoria e falei, olha, ele quer conversar e eu proponho que mais um da nossa diretoria vá comigo, que tenha experiência, porque eu imagino que a situação é catastrófica. A diretoria da Embraer tenha tentado vender para a Boeing e não conseguiu. Nem tinha gastado os tubos na... Principalmente na unidade da Embraer hoje em de melo. Então a gente já percebia que ali tinha um rombo financeiro, uma vergonha administrativa, e que o limite tinha chegado. Os outros sindicatos foram todos conversar e saíram para a imprensa falando, denunciando, demissões e tal. E fomos eu e o companheiro Dejaí Loznak Filho, Xuxa, nosso companheiro que foi eleito para o Conselho de Administração agora. E nós fomos para uma reunião com a direção da empresa, com muita dificuldade para ela entender o momento que estávamos vivendo. Queria fazer uma reunião numa sala fechada. Eu pedi para que se abrissem as janelas, desligasse o ar-condicionado. A gente já tinha algumas informações de como esse vírus passa de ser humano para ser humano e os riscos que você corre em um ambiente fechado. A empresa mostrou um quadro desolador, desesperador, apontando inclusive que não teria dinheiro para pagar o salário daquele mês e dizendo que ia demitir, mas sem ter condição de pagar inclusive as verbas recisórias, as verbas trabalhistas que os trabalhadores têm direito. Eu já tinha visto, porque a reunião tinha acontecido com outros sindicatos, já tinha lido as matérias que tinham saído nos jornais, eu ouvi e disse, não, não aceito, não dá para conversar nesse nível. E ele falou, mas o que é que vai fazer? Não tem dinheiro? Eu falei, não, eu vou conversar com a nossa bancada do PT, vou procurar o Partido dos Trabalhadores, que já dirigiu esse país e eu tenho certeza que eles têm a Embraer num patamar diferenciado, uma empresa estratégica importante e nós temos lá a condição de lutar em Brasília. Porque a única coisa que pode salvar a Embraer hoje não é a direção da empresa, é o dinheiro do governo, é o dinheiro do Estado. E assim eu fiz, conversei com o secretário do Sindical do Partido dos Trabalhadores Nacional, que também é presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT, o companheiro Paulo Caires, Paulão. E o Paulo Caires me passou para conversar com o nosso deputado federal pelo Estado de São Paulo, o companheiro Paulo Teixeira. E eu conversei com o companheiro Paulo Teixeira, que há muito tempo não nos encontrávamos pessoalmente, apesar de sermos do mesmo partido, são lutas distintas. E ele disse, olha, hoje o líder do PT lá no Congresso, eu estou entendendo tudo o que você está falando, é o companheiro Enio Verri, que é um deputado federal do Paraná, que é muito sensível à questão da indústria, à questão da economia e à questão da Embraer. E a gente fez uma reunião online tratando dessa questão, e ali já estava colocado que esse rapaz que está rindo aí, o Jair Bolsonaro, andando de moto, ele estava completamente perdido. E o bandido, que é o ministro da economia dele então, ele estava falando em vender a mãe. E já tinha falado também, a questão da Embraer, o Bolsonaro no primeiro momento, falou que de forma nenhuma ia ser privatizada e depois vendida para a Boeing, e depois, não, vamos lutar para vender tudo mesmo e tal, pegou o discurso do Paulo Guedes, que ninguém está fazendo no mundo. E o PT foi para cima. E aí tinha a discussão da reconversão da indústria. O Jair Bolsonaro naquele momento não falava de auxílio emergencial para ninguém, depois começou a falar, 150 reais, e o PT apresentava um valor de mais de mil reais. E aí o despreparado ministro da economia dizia que não tinha dinheiro. E graças ao ex-ministro da educação, o economista companheiro que foi deputado federal, foi senador, Aloysio Mercadante, foi demonstrado que dentro do orçamento da União você tinha como aprovar um orçamento de guerra, o que liberava para que os gastos fossem feitos sem ter a marra daquele teto de gasto do Temer, e o país pudesse investir tudo, 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 para salvar a população, para poder garantir compra de vacina. Na época ainda estava, era incipiente os estudos para vacina, mas já sabia que seria importante. Eu estou contando esses fatos porque a primeira reunião foi dramática. A direção da empresa que estava na reunião estava desesperada. Hoje a gente olha para trás daquela reunião, eu fui demitido, foi demitido também até um representante da empresa, que estava ali também perdido, não sabia o que fazer. Bom, o PT atuou de forma firme. E passados 15 dias o clima era outro. Nós fizemos uma outra reunião e a direção da empresa já estava mais tranquila, porque foi feita essa reconversão. Você pegou a empresa e, olha, ao invés de ficar fabricando avião que não vai vender, porque esse inclusive foi o argumento do desespero, dizendo, olha, não tem mais venda, quem ia comprar avião da Embraer desistiu. Quem tinha opção de compra não quer mais, entendeu? Não quer mais. Paga a buta, paga o que for, mas não quer saber mais de avião nenhum, porque a situação está muito difícil no mundo. E passados 15 dias, depois que a gente fez esse movimento, esses deputados federais atuaram, a Embraer foi incluída nesse projeto de reconversão. A gente vê hoje, ao mesmo tempo que eu recebi do companheiro Marião essa matéria, que mostra o sorriso do Jair Bolsonaro, eu recebi também a matéria que fala sobre a questão das Forças Armadas. E quanto de dinheiro público entrou nas Forças Armadas no ano passado, nesse orçamento de guerra, pode gastar tudo que não tem problema. E muito do dinheiro foi para o setor aeronáutico. E a Embraer, ela participou disso sem entrar no mérito, porque é uma loucura você transferir as pessoas que estavam lá em Manaus e não tinham oxigênio para outros estados, isso causou a disseminação da cepa de Manaus. Mas os aviões eram os aviões da Embraer. A Embraer recebeu por isso e não foi pouco. A Embraer teve acesso a um financiamento do BNDES de mais de 3 bilhões. E o montante que foi colocado na mão da defesa do Brasil foi de mais de 570 bilhões. Vocês ouviram, gente? 570 bilhões. Eu posso trabalhar a vida inteira, economizar tudo, não gastar nada, não vou conseguir juntar um bilhão com o meu salário, né? Estou dizendo que os caras tiveram na mão 570 bilhões. E boa parte disso foi gasto com cloroquina, foi colocado muito dinheiro na Embraer. Muito dinheiro na Embraer. Então a gente está num momento é o seguinte. O Francisco, que é o Bolsonaro da Embraer, está rindo também, igual condenado. Você pega a foto dele aí e ele está sorrindo. Porque tudo aquilo que ele sempre defendeu como parâmetro para a vida dele, que ele costuma falar, que ele vomita por aí, iniciativa privada, precisa ter livre mercado, você tem que ter concorrência para tudo, que vale tudo, quem puder mais chora menos, quem é competente se estabelece, quem não é que morra. Isso ele jogou no lixo. Hoje, depois que aquela crise do ano passado, o desespero do ano passado, hoje já não tem mais. Entendeu? Porque é o dinheiro público. O dinheiro público, tudo que ele dizia que era ruim, tudo que é do Estado não presta, tudo não serve e tal, hoje está sustentando ele. E a mamata que está aí na direção da Embraer, inclusive bancando essas matérias que são para enganar. Quem não percebe, não lê com calma, com tranquilidade, não vê por trás, que é uma grande fake news. Porque não é possível nenhuma empresa no mundo estar se recuperando diante da pandemia, e sem aceitar e respeitar a pandemia. Porque ela vai refletir a nossa vida daqui para frente. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Mas se a gente tiver o respeito pela pandemia, e buscar resolver os problemas da população, preservar a população, preservar as empresas, preservar os empregos, a gente pode ter uma luz no futuro. Mas com essa gente, que nunca foi a favor do Estado, tentou vender para a Boeing, não conseguiu, e agora está demitindo o trabalhador com dinheiro público para vender a empresa, o primeiro que passar olhando para a Embraer. Não precisa nem fazer proposta. Só olhar para cá e falar, pode levar. Porque é isso que passa na cabeça desse infeliz, desse Paulo Guedes. Porque na cabeça do Bolsonaro não passa nada. Só pode não passar nada. Porque você tem um presidente da República, um país como o Brasil. Uma chacina que está escandalizando o mundo. Que matou mais de 28 pessoas a sangue frio. E sobre a ordem do governador, que é um apoiador do Bolsonaro. No Estado que o governador eleito caiu por conta de malversação de dinheiro. O dinheiro disponibilizado para enfrentar a pandemia do Covid. Então o Witzel, aquele que foi eleito, disse que ia atirar na cabecinha, ele caiu. E o vice, ele é um religioso de extrema direita, ligado a Bolsonaro. E ele é quem deu a ordem para entrar na favela e matar. Ele deu a ordem. E por que ele deu a ordem? E por que Bolsonaro estava rindo? Porque o Superior Tribunal Federal mandou abrir a CPI do Covid. E foi o Supremo Tribunal Federal que também decidiu que enquanto estivéssemos em pandemia, a polícia não ia entrar mais nos morros do Rio matando os outros. Porque matou um monte de gente. Lembra aquele músico que foi assassinado com mais de 80 tiros? Que reagiu. O exército matou. E aquelas crianças. Crianças que foram mortas dentro de casa. Estavam assistindo televisão. Outras crianças que foram mortas na rua. Então, por conta disso, o Superior Tribunal Federal disse olha, acabou. A polícia não vai entrar lá, a não ser que tenha uma ordem governadora, a não ser que seja uma situação de extrema dificuldade, que isso esteja muito claro e posto na mesa. E aí o governador do Rio, o parceiro do Bolsonaro, ele deu a ordem para invadir e para matar as pessoas. Entendeu? Então, tudo linka aonde? Lá. No desprezidente da República. Aquele infeliz que lá atrás, se não fôssemos a nossa luta, a luta do Partido dos Trabalhadores, a luta dos nossos dirigentes sindicais, inclusive do Ciderio Espacial São Paulo, porque tudo que foi feito, cada reunião que nós fazíamos, a gente nos reuníamos para discutir que passo tomar. E foi a partir daí que surgiu aquele momento de reduz salário, foi votado pelos trabalhadores, entra em licença remunerada, garante o emprego. Mas quando chegou no mês de setembro, que a Embraer já estava com todo o dinheiro no cofre, aí, meu irmão, acabou. Aí não tem mais reunião, não tem mais desespero, não tem nada, porque sentou no dinheiro. E vamos demitir. E o que se dane se está no meio da pandemia? Azar do trabalhador, azar da sua família e azar da empresa também. Porque o que eu estou dizendo é que essas demissões, elas não só não resolvem o problema do trabalhador, da administração da empresa e muito menos garante o futuro da Embraer. Então, esse sorriso está rindo de alguém, né? Por enquanto, eles estão rindo de nós. Até a hora em que a gente puder virar esse jogo. E depende só da gente para virar esse jogo. Eu quero terminar dizendo que na segunda-feira nós temos uma live para lá de importante, né? É a primeira vez que nós vamos estar conversando sobre o que está acontecendo na Colômbia com um trabalhador, um trabalhador que é da CUT, colombiano, dirigente sindical, que é do comando de greve, porque a greve continua na Colômbia, e uma trabalhadora também, que está participando dos acontecimentos na Colômbia. porque tudo o que acontece na Colômbia é igual está acontecendo no Brasil. Então, é bom que a gente perceba que a saída, ela não é só para nós. Ela não está só na Embraer. Ela não está só na Petrobras. E ela não está só no Brasil. A saída, ela é global. Vai ser a primeira vez que nós vamos fazer essa live internacional. Vamos trabalhar despacito para que todos nós possamos entender o que passa lá, o que passa aqui e a gente perceber que não é muito diferente. Vai ser nessa segunda-feira, às 7 horas da noite, 19 horas, e eu conto com a participação de vocês aqui no canal do Sindicato Aeroespacial TV. Espero que vocês tenham entendido. Eles estão rindo, por enquanto, mas esse sorriso vai acabar com a força do povo. Um grande abraço, trabalhadores e trabalhadoras.